O que é isso? Hora de atacar! Essa questão de ter uma razão pra viver realmente traz uma perspectiva diferente da vida e da morte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que você detenere? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí O lugar é o mesmo Algumas coisas diferentes E aí 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 Paciência, peixes grandes vêm para quem espera. Sempre bom ver colegas de pescaria. A gordura de peixe faz bem. Condição de voo perfeita. É bom ver pescadores confiantes. Cuidado, lá vem! Socorro! O que o portão do Eden quer fazer com um avião? Não dá pra decolar dentro de um bunker. E aí 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 Eu não sou muito fã de usar a cachorra. Minha avó aqui me ensinou a atirar. Eu era novo demais. Vou ensinar meu filho só quando tiver 5 anos. Vou ensinar meu filho só quando tiver 5 anos. Eu posso consertar um avião de olhos fechados. Eu vou ensinar meu filho só quando tiver 5 anos. Vou ensinar meu filho só quando tiver 5 anos. O lugar é o mesmo, são algumas coisas diferentes. Nenhum mochileiro, sempre passava alguém pedindo carona. Nenhum mochileiro, sempre passava alguém pedindo carona. Não sou muito de me preparar como alguns aqui, mas eu me viro bem. Espero que o seguro cubra essa desgraça toda. Uma coisa é certa, isso não é obra de Deus. Vamos lá. 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 Eu posso consertar um avião de olhos fechados. O Vigia disse que eles têm mais reféns na estação de radar. Está na hora de a gente acabar com aqueles filhos da puta. O que acha? A hora é agora. Tentei caçar com o arco uma vez. Troço difícil. Vai demorar para te esquecerem aqui. Pode ter certeza. Fico feliz de ter contribuído com a libertação desse lugar. Eu parei de ler um livro quando esse caos todo começou. Agora posso terminar, finalmente. Deveiam criar um feriado nacional em Suomenal. Eu não sei o que faria sem a Kim aqui comigo. Ela está sempre pensando por três, sabe? Você tem toda a minha gratidão. Aposto que matar o John Seed foi bom. Os preparadores me convidaram para entrar nesse jogo, mas eu não sou muito fã. Para mim, comida enlatada tem gosto de lata. Eu ia pedir para você autografar minha arma para dar corte, mas seria estranho. Porra, é difícil mirar em linha reta nesse caos. Eu ia pedir para você autografar minha arma para dar corte, mas seria estranho. Você tem toda a minha gratidão. Eu quero que esse capítulo da história de Montana acabe o quanto antes. Eu nunca sei quando as temporadas começam. Eu acho que isso tambémvoirá estar pegando a mundo. O que o portão do Eden quer fazer com um avião? Não dá pra decolar dentro de um pâncer. Não dá pra decolar dentro de um pâncer. Olha o sol aí de novo. Quero que esse capítulo da história de Montana acabe o quanto antes. Não dá pra decolar dentro de um pâncer. Não dá pra decolar dentro de um pâncer. Não dá pra decolar dentro de um pâncer. O único jeito de nos livrarmos dessa violência toda é com mais violência. Não dá pra decolar dentro de um pâncer. Não dá pra decolar dentro de um pâncer. Eu não sou muito fã de usar cachorro. Eu não sou muito fã. 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 Eu não sou. Eu não sou muito fã. 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 Piedade! Todos devemos trilhar o caminho. Eu queria me desculpar com os membros do Portão do Éden. Especificamente com o pai, Joseph Sid. Nós erramos em vir aqui. Não queríamos ofender. As ações na igreja foram resultado de um só agente que... Agiu de má fé. Agiu de má fé. Esse agente ignorou ordens diretas e... Agiu com egoísmo. Ele será encontrado e sofrerá as devidas consequências. Por favor, entendam que não há ameaças ao Portão do Éden e à família. Agora entendo o seu propósito glorioso. Todos devemos trilhar o caminho. Eu queria me desculpar com os membros do Portão do Éden. Especificamente com o pai, Joseph Sid. Nós erramos em vir aqui. Não queríamos ofender. Não queríamos ofender. As ações na igreja foram resultado de um só agente que... Que... Agiu de má fé. Agiu de má fé. Esse agente ignorou ordens diretas. E aí... 10-4. Nós não ganhamos o bastante. 10-4. Nossa, foi por pouco. Não posso esperar pra essa guerra acabar. Porque... Vamos lá... Chamicar vamos ver ... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL As ações na igreja foram resultado de um só agente que... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da batalha, mas a guerra ainda não. Vamos nos preparar para a próxima estrada, amigos. Tchau, tchau. 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 Eu tô vendo! A CIDADE NO BRASIL Não esqueçam amigos, aqui só vamos conseguir paz depois de muita guerra Pode se deixar Olha um ataque aéreo saindo! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me viro, eu até conserto, mas isso aqui tá demais! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL